Bom, fala a verdade aqui para mim. Tem dia que você acorda e você não tem inspiração para criar um vídeo para o seu canal no YouTube. Pois é, o que eu vou te mostrar aqui é algo que o Eduardo e eu estamos fazendo. E aí você vai ter ideias infinitas e certeiras para você criar vídeos para o seu canal e que com certeza terão visualizações. Porque você já vai pegar algo que já está validado, vai criar um vídeo, não interessa o nicho que você trabalha e vai dar tudo certo. Seu canal vai explodir de visualizações, assim como está acontecendo com nós. Eu vou mostrar dois canais aqui que a gente tem utilizado e mostrar para você como você pode fazer isso. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e se você tem vergonha, tem medo, tem algum bloqueio de aparecer na frente das câmeras, o Dark Up é perfeito para você. A gente tem inclusive templates prontos para você criar seus vídeos através aqui do YouTube e também todo o passo a passo. O link está aqui na descrição. Então bora lá para o conteúdo. Bom, primeiro eu vou te mostrar aqui esse vídeo de um dos nossos canais, é o nosso canal Manual do Pet, que muita gente conhece, que a gente monetizou. O Eduardo já gravou, vai dar visita ao canal do Eduardo também. Eduardo Realto, que é o meu sócio aqui, a gente tem vários projetos juntos. Você vai ver um vídeo que ele fez com mais detalhes como é que ele fez isso aqui. Mas enfim, esse aqui é um vídeo que a gente publicou aqui. Ele está com agora 14 dias desde a publicação e você vê que ele começou assim, depois explodiu e continua tendo visualizações até hoje. Então esse vídeo que já nos gerou inclusive R$223. Esse aqui é um outro canal, eu comentei com vocês há um tempo atrás aqui, quem segue aqui o nosso canal, por isso que é importante você estar inscrito. É um canal que eu estou fazendo de oração, só que é em outro idioma. Eu utilizei essa mesma estratégia e estou utilizando. Esse vídeo aqui eu publiquei há três dias. Esse aqui é um canal relativamente novo, eu quase não posto nesse canal aqui. Às vezes é um vídeo ou dois por semana e olha lá. E aí eu utilizei a mesma estratégia aqui. E esse vídeo aqui, ele está crescendo. Inclusive está sendo vídeo sugerido. E aí você vai entender agora como é que você faz para encontrar esse tipo de conteúdo que vai dar certo para o seu canal. Você vê que isso aqui é um canal de pet, isso aqui é um de oração e você pode utilizar para qualquer nicho. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no seu canal. Agora esse aqui é o Analytics do meu canal, esse que você está assistindo aqui, o Dica Sabida. Você vai vir aqui em algum tipo de vídeo seu que está indo bem. Esse aqui é o meu Analytics, são dos vídeos que tiveram mais visualizações nos últimos tempos. Então a gente vai pegar um vídeo aqui aleatório. Poderia pegar qualquer um desses aqui, mas esse aqui é que fala dos nossos templates. Eu quero pegar esse aqui que é um vídeo informativo, está vendo? Fala sobre direitos autorais. Então a gente vai clicar nele aqui, eu vou clicar nele e aí a gente vai vir aqui em alcance. A gente vem aqui em alcance, ele já alcançou 21 mil pessoas. E aí ele mostra aqui, a maioria das pessoas vem da pesquisa do YouTube. Eu nem queria um vídeo que fala muito sobre a pesquisa, mas enfim, você vai entender. App externos e tal. E aí, isso aqui que é a parte importante. O seu Analytics diz tudo, ele fala que a proporção do seu tráfego através disso aqui é de 0,7%, mas não interessa, você pode utilizar essa estratégia que vai dar muito certo para você também. Você vai vir nessa parte aqui, o conteúdo que diz sugere, você vai clicar aqui em ver mais. E aqui é que está o ouro. É exatamente isso que eu fiz nesse vídeo aqui. E a gente faz nesse vídeo aqui. Você pode fazer essa pesquisa também através da internet, do YouTube aqui normal. Mas aqui no seu Analytics, ele já te mostra tudo. Então, aqui o YouTube está me dizendo que pessoas que chegaram nesse vídeo meu aqui, chegaram através de sugestões desses vídeos ou desses canais. Então, aqui, esse vídeo aqui é um vídeo que sugeriu o meu. E eu tive 40 visualizações por causa desse vídeo. Esse aqui é um vídeo do meu próprio canal. Deixa eu ver. Esse vídeo aqui, a reivindicação de direitos autorais, é um vídeo também que depois da pessoa assistir esse vídeo, ela veio lá e assistiu o meu vídeo. Olha, como aumentar a visualizações aqui de shorts, está vendo? Como aumentar o tempo dos shorts, está vendo? Vídeo novo de 2022. Olha, shorts sem views resolvido. Olha, não. Vários vídeos aqui, olha. Todos esses vídeos aqui, todos esses aqui, olha, indicaram, né, o YouTube relacionou o meu conteúdo com esses vídeos. Então, o que você vai fazer aqui? Deixa eu pegar qualquer um aqui aleatório. Deixa eu achar algum vídeo que seja bem curtinho aqui. Vamos pegar, deixa eu ver qualquer um aqui. Olha, pode ser esse aqui também, olha, que eu falo de... Como o meu vídeo fala de direitos autorais, e aí eu posso vir aqui, deixa eu ver aqui, olha, como aumentar o tempo de... O tempo dos shorts, eu não assisti esse vídeo aqui, nem conheço. Então, você pode vir aqui, olha, clicar nesse vídeo aqui. E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou ensinar para você. Mas, está vendo? Ele te dá uma dica aqui de como aumentar o tempo dos shorts, tá? De 15, 30 e 60 segundos, tutorial passo a passo. Olha aqui, olha. Você pode vir aqui e fazer um vídeo. Como postar YouTube Shot. Mais de 15 segundos, 60 segundos, ou 30 segundos. Já entra aí no seu YouTube Shot. Olha, olha. Aqui, olha. Vou escolher um clip, né? Não preciso gravar, porque já tem um vídeo aqui que eu quero postar. Vocês podem ver aqui, olha, que ele está com 15 segundos aqui abaixo, né? Eu quero postar ele com 30 segundos. Então, eu vou ensinar para vocês mostrar como deixar ele com 30 segundos, né? Ou até mais, até um minuto. Você pode gravar. E até bom que entra a receita, né? Se caso for monetizado. Está vendo aqui o vídeo aqui, aí, 30 segundos. Ele está passando aqui só 15, está vendo? Então, eu quero deixar ele com 30. Então, vamos lá. Começar para vocês. Você aperta aqui em cima. Então, é bem simples. Você pode pegar e fazer um vídeo desse. Eu até fiquei assistindo aqui. Foi bem bacana. Bem facinho. Você vê que é um vídeo básico. Que, às vezes, você sabe como fazer isso aqui já. Mas, tem muita gente procurando como postar um vídeo com mais de 15 segundos ou 30 segundos aqui no YouTube. Um vídeo shorts. Então, é bem simples. Você pode fazer, modelar esse título aqui. Pode modelar essa capa. Não copiar e não fazer igual. Mas, você pode olhar isso aqui e fazer um vídeo um pouquinho maior. Fazer um tutorial um pouco mais completo. Que vai dar muito certo. Então, no seu próprio Analytics aqui, você vai encontrar várias sugestões aqui. Várias sugestões para você criar vídeos. Vamos ver esse daqui. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui é o meu mesmo. Eu ainda posso vir aqui, assistir o vídeo desse daqui e fazer um vídeo muito parecido. Como vocês podem ver aqui atrás, eu tomei uma reivindicação de direitos autorais. São várias sugestões aqui para a gente poder criar vídeos. Beleza? Então, é só você fazer isso, subir lá e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E está dando muito certo. Olha isso aqui. Vídeo com poucos dias, viralizou. Esse aqui é um canal novo também. Está começando a viralizar. Tá bom? Um abraço, dica rápida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.